Oba, cheguei, meio dia e quinze, estamos ao vivo aqui de São José do Rio Preto, mais uma segundona, muito obrigada pela sua companhia. Fevereiro já tá acabando, gente, olha só, esse ano tá assim, né? Já passou janeiro, já passou fevereiro, ó, que coisa louca. Que bom que você tá aqui comigo, mais um SBT e você está no ar e o programa de hoje tá sensacional, viu? Fogo, saiba como deixar a sua casa protegida contra os incêndios. E o celular, explode ou não explode quando está carregando? A gente tava dormindo e tomou mó assustão. Sabia que o seu carro também pode incendiar? E pensando na sua saúde, hoje também vamos falar dos benefícios das castanhas na nossa alimentação. Isso aí, vamos nos proteger e aprender coisas novas hoje aqui no SBT e você. E antes de tudo isso, semana tá começando, então vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap. Você que mora aqui em São José do Rio Preto, toda a região tem que aproveitar, dá uma olhada. No primeiro prêmio tem um Fiat Mobi Easy, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio mais um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio tem uma Hilux Cabine Dupla. Tem ainda 10 chances da gente ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 4 de março, às 10 horas. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O certificado de contribuição custa 10 reais e os prêmios estão muito bons, então vale a pena você concorrer. A semana tá começando, então já vai atrás aí do seu certificado de contribuição e boa sorte pra você, tá bom? Gente, sexta-feira, aqui em São José do Rio Preto, um incêndio de grandes proporções chamou a atenção de quem passava bem pertinho aqui da rodoviária. Dá só uma olhada nas imagens. É um galpão de uma empresa de produtos agrícolas. Ele pegou fogo e destruiu praticamente tudo. A polícia ainda tá investigando as possíveis causas desse incêndio, né? Mas diante de uma cena como essa daí, a gente fica preocupado, né? Aí tudo bem, é uma empresa, né? Com certeza alguma coisa grave aconteceu. Mas e dentro da nossa casa? Será que a gente tá tomando os cuidados necessários pra que nada aconteça? Pra que nenhum incêndio aconteça dentro da nossa casa? Porque às vezes um curto circuito, uma faísca, né? Ou até um esquecimento de um ferro ligado, uma cafeteira ligada ou uma panela no fogão, pode acontecer um incêndio na nossa casa? Olha só que absurdo, que judiação, né? Que judiação que aconteceu aqui em São José do Rio Preto nesse final de semana. E aí, vamos pensar na nossa casa e vamos conversar com quem entende do assunto, né? O tenente Alexandre Neto, do Corpo de Bompeiros, já tá aqui comigo. Tudo bom, tenente? Seja muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Que judiação que aconteceu com o Gromonte, né? É, foi um incêndio de grandes proporções, isso. É bastante importante aqui na nossa região, mas graças a Deus a gente conseguiu controlar ao redor, proteger toda a... Parabéns, inclusive, pelo trabalho rápido de vocês, viu? Que foi muito elogiado por todos. Muito elogiado mesmo. Bom, tenente, dentro da nossa casa, né? A gente tem que também ficar atento, porque a gente acaba pensando, né? Puxa vida, se fosse aqui em casa, né? Por que que pode acontecer um incêndio? Onde se começa um incêndio? Qual é o cômodo dentro da nossa casa que é o mais perigoso? Que mais pode acontecer um incêndio? Bom, é muito comum a gente associar à cozinha, né? É, eu ia chutar a cozinha. Sim, porém... Que é onde tem fogo, né? Exatamente, é onde trabalha com fogo. Mas, trazendo por uma outra visão, né? Uma visão de segurança, uma visão de preservação da vida, nós do Corpo de Bompeiros temos muita preocupação com o dormitório. Ah! Porque tem mais tecido? Geralmente, o perigoso do incêndio nunca é o causador, né? Nunca é a fonte causadora. É pra onde ela se propaga. Entendi. Então, se a gente for traçar aqui que no dormitório a carga de incêndio é bem maior, né? Do que de uma cozinha, né? A propagação dessa pro dormitório, pra sala, principalmente à noite, quando as pessoas estão dormindo, elas são bem mais graves. Se a gente for falar de vidas, né? Entendi. É lógico que a maioria dos incêndios começam na cozinha, né? A maioria dos incêndios, assim, causados na culinária. Mas o dormitório é bastante preocupante pra gente pela quantidade de carga de incêndio. Porque se for ver, é verdade. Na cozinha, pegou fogo ali no fogão, se tiver só o fogão, sem mais nada do lado, ele vai parar, né? Agora, pegou fogo no quarto, tem colchão, tem roupa, tem travesseiro, tem cobertor, né? O armário, de roupas. É fácil, né? De pegar fogo e isso se alastra muito rapidamente. É, os incêndios mais importantes, né? Geralmente, que o corpo de bombeiros vai atender em residências, é porque pegou fogo no dormitório. E pra pegar fogo no dormitório, começar o fogo no dormitório, pode ser, por exemplo, um ferro ligado? Pode. Causas, assim, ligadas à parte elétrica, né? São um dos nossos principais fatores, né? Um dos principais preocupações que a gente tem que tomar cuidado. É um dimensionamento adequado da rede elétrica do... Porque, às vezes, você não redimensiona muito bem, aí instala um ar-condicionado, coloca o ferro, um secador... Não aguenta. Aí, geralmente, se não tiver bem dimensionada essa rede elétrica, pode causar um curto, pode causar um ressecamento, um aquecimento de algum equipamento e vir causar um incêndio. A gente nem colocou secador de cabelo nessa pauta aqui, mas agora que você falou, eu lembrei, eu já vi muito caso perigosíssimo com secador de cabelo. Principalmente quem seca o cabelo na pia do banheiro. Põe o secador ligado na tomada, coloca na pia molhada, isso é um perigo, né? É perigo, perigoso. É um perigo. Molhou o secador, ele tá na tomada ali, é... É, ele... É um condutor terrível. Com certeza, por mais que ali, a gente tá falando de um choque elétrico, mas a gente também tá falando da forma que você tá utilizando esse equipamento, né? De repente, no banheiro, você tem vapor d'água, às vezes não é a melhor situação do aparelho. E ele vai se desgastando, se desgastando um dia, ele vai superaquecer e causar um incêndio. Muito bem. E, gente, você sabe o que fazer se pegar fogo numa panela aí da sua casa? Ok, você esqueceu a panela lá, começou, voltou pra cozinha, tá pegando fogo. Você sabe qual seria a sua primeira reação? Será que essa sua primeira reação aí é a correta? A gente vai falar já já. Porque agora eu vou mudar de assunto ali. Quero te perguntar, Tenente, você coloca castanhas na sua alimentação? Você come castanhas? Você gosta? Eu gosto, eu gosto. Gostoso, né? Eu gosto bastante. Vamos saber se a gente come a quantidade certa? Eu queria saber. Vamos lá, eu vou falar agora com a doutora Patrícia Chodini. Ela é nutricionista e sabia que tem castanha que ajuda a gente a emagrecer? É verdade isso, Patrícia? Tudo bom, amor? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Olha quanta castanha boa que tem aqui. Uau, acho que vai ser meu almoço esse. Posso fazer isso? Não. Não necessariamente, porque assim você pode complementar o seu almoço, né? Com as castanhas também. Aqui nós temos várias opções aqui no momento. E assim, em si tem uma boa fonte de gordura. Então a gordura que tem realmente nessas castanhas acabam dando uma sensação de saciedade. E são gorduras que ajudam também a diminuir o colesterol, diminuir o triglicérides, né? Olha, legal. Que é muito importante. E também essas castanhas, por exemplo, a nozes. A nozes, ela é muito boa também pro cérebro, né? Pro funcionamento do cérebro. Por exemplo, pistache tem bastante fibras na sua composição. É esse daqui. Vou mostrar o que tem aqui primeiro, ó. Essa primeira aqui é a... Macadamia. 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 Macadamia acaba atendendo. Boa. Esta? Esta é a amêndoa. Amêndoa. Amêndoa também. Ela tem uma boa fonte de gordura na sua composição. Uhum. As avelãs também. As avelãs. Aqui do castorzinho, que a gente vê nos desenhos animados, ó. Tá aqui. A avelã redondinha, gostosinha também. O pistache. Isso. Que é aquele do sorvete verdinho. Ó como ela é bem verdinha mesmo aqui por dentro, gente. Aqui, ó. Ó. Bem verdinha, verdinha. Pistache, ela é bem cara. E ela é boa pra saúde também? Ela é boa. Tem uma boa quantidade de fibras. As gorduras. São as gorduras também. Que fazem bem pro organismo. E você pode utilizar, por exemplo, em várias preparações também o pistache, né? Colocar numa salada. Pode ser um sorvete. Então, são várias formas de você estar utilizando. A castanha de caju, que é bem conhecida. Bem conhecida pelo preço também, né, gente? Que é tão salgadinho quanto ela. Isso. Essa noz aqui eu não conhecia. É a noz pecan. É a noz pecan, que ela tem uma grande quantidade também de vitamina A. Então, o que diferencia ela um pouquinho da outra noz é a quantidade de vitamina A. Entendi. Essa daqui é a noz, aquela do Natal. Isso, isso mesmo. E normalmente, Mira, o que a gente percebe? As pessoas acabam consumindo mais em épocas de final de ano. Verdade. Mas são alimentos que têm um bom valor nutricional, que seria muito importante incluir na alimentação e ter um consumo diário. Só que o mais importante de tudo isso não é consumir em uma quantidade grande, é realmente acabar ingerindo uma quantidade adequada, né? Porque assim, como tem uma boa fonte de gordura, acaba tendo também um alto valor calórico se você ingerir grande quantidade, né? E essas daqui, essa daqui é a castanha do Pará, que geralmente os funcionistas colocam bastante na dietinha, né? Isso. A castanha do Pará, ela tem selênio na sua composição e é muito importante para o funcionamento da tireoide. Olha que bom! E o ideal é consumir em torno de duas castanhas. Tá, não é bom passar disso, né? Isso. Duas só, gente. É aquele negócio que você tem que comer devagarzinho. Por isso que o castorzinho come devagarzinho, né? Isso. Pra render, né? Porque dá vontade de comer um pote inteiro desse aqui, mas não pode. O amendoim. E o amendoim, o amendoim, ele tem um alto valor proteico, né? Então ele tem mais proteína aqui de todos, né? E aqui nós temos também... Que eu vou deixar para outro bloco. Ah, sim! Ai, surpresa! O baru, que eu coloquei no meu Instagram, tem um monte de gente curioso lá para saber o que é o baru. Olha o baru, gente. Vamos falar só, você sabe de onde que ele vem? O que é o baru? Eu nunca vi o baru. Então, o baru, a composição dele... Duro? E o que é importante? Ele tem zinco na composição. Então, ele acaba ajudando muito em questões de fertilidade, tanto para o homem como para a mulher também. Ok. A gente mostra mais do... Gostoso? Mostra mais do baru no próximo bloco. E depois a gente vai falar também se a gente pode fazer mix de castanhas, se a gente pode comer em qualquer horário do dia, quanto que a gente pode comer e qual delas é melhor para emagrecer. E se você está um pouquinho fora do peso, qual que você deve, ó, passar longe dela. Eu vou levar o baru comigo. Gostosinho. Já volto, Patrícia. Tá bom. E, ó, gente, para ter um sorriso bom, bonito, saudável, será que também tem alguma castanha boa aí para deixar os dentes fortes? Faz bem para tudo, né, Patrícia? Sim, tem cálcio também. Ó, tem cálcio. Muito bem. Agora você pode contar, ó, com a clínica Dentista para Todos. Chegou aqui em São José do Rio Preto, tem um novo conceito de clínica odontológica. É legal porque oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. Principalmente você fala, mira, tô sem grana, tal, tá tudo muito apertado na minha vida, mas você não pode deixar de lado o seu cartão de visitas, entendeu? Que é o seu sorriso. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais para você não ficar esperando nenhum minuto. Você chega lá, você já é atendido. E esses profissionais são altamente capacitados, já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica no centro aqui de Rio Preto, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária. O telefone é o 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, porque Dentista agora é para todos. Então, aproveite, tá bom? No próximo bloco a gente vai falar o seguinte, será que o seu carro pode pegar fogo? Hum, e aí, hein? O que você tem que fazer para ficar esperto para o seu carrão não pegar fogo? Pois é, pode acontecer sim. Hum, não sai daí. Meio dia e meia, já estou de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP. Você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba, dá só uma olhada. No primeiro prêmio tem muitos carros legais para você. No primeiro deles tem um Mobi, no segundo tem um Onix, no terceiro tem mais um Onix. E no quarto prêmio tem uma Hilux para você, cabine dupla. Então tem que aproveitar, porque tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivasso dia 4 de março aqui no SBT Interior. Aproveite e acompanhe, viu? Porque vale a pena. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois torcer à vontade aí com a sua família, ok? Aproveite. E olha, gente, quero te mostrar o meu vestidinho, meu vestidinho de hoje, ó, com correntinhas. Gostou? É da Karina Moro Outlet, é da Lelys Blanc. Aí você fala, mira, a roupa da Lelys Blanc é um absurdo. É sim, se você for comprar em outros lugares. Se você comprar na Karina Moro, você vai ter descontos de até 85%. Então quer dizer, você vai ter peças assim de marca no seu guarda-roupa com descontos maravilhosos. Aproveita, passa lá, fica na independência. Não tem só vestido não, tem roupas femininas, masculinas, tem sapato, tem tudo lá. É um novo conceito de Outlet que eu tenho certeza que você vai amar, ok? Fica a dica aqui, hein? Aproveite. Bom, estamos falando de incêndio, ok? Já falamos aí que o quarto é um dos lugares que pode acontecer de pegar mais fogo na sua casa, né? Então fica ligado, ferro de passar roupa, secador, essas coisas todas, né? Agora, e se o carro? Você já viu o carro pegando fogo? Uma vez eu tive um Fusca, em 1900 e bolinha, que pegou fogo. E eu estava andando com ele. Então quer dizer, carro pode pegar fogo sim. Tudo bem que carro velho pega mais fogo, carro novo? Será que é isso mesmo? Vamos conversar, né? Porque, olha, ele precisa estar em dia para evitar que isso aconteça. Isso é óbvio, né, gente? E aconteceu com a Elisabeth Poncho. Vamos ver aqui a foto. O que é isso, gente? Olha lá. Pegou fogo mesmo. Pegou fogo. Ela deixou o carro na garagem e ela foi para uma chácara, né? Chegando lá, ela recebeu uma ligação de que o carro dela estava em chamas. Imagina o desespero do nada. Olha só como ficou o carro. A perícia ainda não foi feita lá no veículo, né? Mas a Elisabeth disse para a nossa produção que possivelmente a bomba de combustível pode ter tido um curto. Eu já fiquei surpresa, né? Já que o veículo dela estava desligado, estava na garagem dela, né? Mas será que só a bomba do combustível aí pode acontecer isso sozinho, o carro desligado na garagem? Bom, enfim, eu não entendo. Bulhufas, mas só sei que o carro estava desse jeito aí, né? Então, agora eu vou conversar com o professor de mecânica do Senai, o Elcio Vitor Bastos. Tudo bom, Elcio? Oi. Por gentileza. Tudo bom? Obrigada por ter vindo, viu? Ai, que loucura esse negócio de incêndio, né? Daí a gente fica pensando o que pode pegar fogo na casa da gente. Aí vem a Elisabeth, acontece isso no carro dela. Ela alonja o carro na garagem. Olha que absurdo. Eu acho que pelo que eu estou vendo, acho que era um Uno, né? Isso. Era um Uno, é um carro novo. É um novo Uno. É um carro novo, é um novo Uno. É, o carro ele mostra alguns indicativos que pode alertar o motorista quanto a isso. Tem algum cheiro, algum odor de combustível, algum vazamento na garagem ali que ele tem que estar. E também é muito comum acontecer uma causa de incêndio dessa proporção aí o chicote elétrico, né? O cabeamento elétrico ali. O que é o chicote elétrico? Às vezes passou um cabo ali para alimentar um sistema de som, alguma coisa assim que ficou mal posicionado em algum lugar, entendeu? Então tem que estar muito atento a isso, a instalações posteriores, né? Troca de fusível, muitas vezes o condutor acaba fazendo a troca de fusível, tem que obedecer a amperagem ali certinho, pensando em colocar um fusível um pouco maior, ele não vai queimar e vai sobrecarregar o circuito elétrico do carro, né? E mesmo ele desligado assim na garagem, ele pode pegar fogo? Alguns circuitos elétricos são alimentados direto da bateria, né? Alarme, alguma coisa assim, cabos de som na grande maioria das vezes é direto da bateria, então dependendo só de um startzinho para ele começar a funcionar. Gente! Mas ele tem alguns cabos que são ligados diretamente, mesmo sem a chave de ignição estar ligada, tem vários circuitos que são alimentados direto pela bateria. Tá, nesse caso a Elizabeth não estava lá, né? Não sei se bom ou mal isso, né? Porque deve ser um desespero tão grande. Agora se a gente presenciar uma cena dessa, o que a gente tem que fazer? Sei lá, eu acho que vou até perguntar para o tenente, né? O tenente pode explicar melhor, depois a gente conversa então sobre carro, tenente. Mas nesse caso aqui, quais são as indicações, no painel não vai se entender mais, quais são os indicativos que o carro dá, né? Isso, você começa a perceber alguma coisa com relação a fumaça, a temperatura de algum componente. Às vezes você coloca a mão no painel de instrumento, o dia não está tão quente e o painel de instrumento já está um pouco quente. O banco traseiro começa a aquecer a região dos pés ali, a gente percebeu algum aumento de temperatura. Algum indicativo anormal é bom a gente fazer uma manutenção dele, levar para a gente fazer um check-up nele, vamos dizer assim. E foi uma coisa que eu falei no começo, eu tinha um carro super velho, né? Que pegou fogo, mas velho, mas ele era arrumadinho, né? Mas era um fusquinha, né? O fusca, aquela coisa do motor atrás, aquela coisa toda. Carro velho, carro mais antigo, tem uma propensão a pegar mais fogo? É, hoje o que acontece é o seguinte, com a entrada da injeção eletrônica, a linha de combustível tem uma pressão muito grande, né? Então as conexões, mangueiros, sistema de injeção eletrônica, tem que estar sempre em manutenção. Nas revisões, revisões periódicas, se você receber um trinco ali, pequenininho que seja, já vai fazer a manutenção disso, porque o combustível hoje está sob pressão no sistema, né? Qualquer vazamentozinho, a proporção dele é muito grande, tá? Entendi, então o negócio é manter sempre o carro em ordem. Manter em ordem. Muito bem, Welson, muito obrigada por ter vindo, viu? Valeu. Até a próxima. Tenente, é normal o carro pegar fogo assim do nada? Tem muita incidência? Tem muita incidência. E aí a gente faz o que? Se a gente vê um carro pegando fogo? Bom, é... Grita? É, chama o 93, né? O corpo de bombeiros, sai de perto do veículo, né? Tenta, se for possível, sinalizar para outros veículos, isso não causar um acidente, né? Já como ocorreu ali na garagem, é sair da residência também e chamar o corpo de bombeiros para o corpo de bombeiros atuar. Mas acontece muito mesmo incêndio em veículo. Puxa vida. E agora a gente vai falar também o que a gente tem que fazer para evitar incêndio na cozinha, gente. Você sabe o que fazer se por um acaso... Quem nunca esqueceu uma panela no fogo? Quem nunca? Quem nunca? Leiteira minha, gente, eu ponho leite para ferver, eu esqueço todas, todas. Eu derramo todos os leites. E é comum acontecer, não é? Ferver chupeta. É, que a gente já está falando do dormitório, da garagem, agora da cozinha, ver que perigo que é. Quem nunca botou uma aguinha para fazer um café ali, ó, esqueceu da vida, entrou no Facebook e depois só sentiu o cheirinho da panela torrando lá, né? Agora vamos ver uma aula, né, dos bombeiros com alguns escoteiros de uma escola. E ele está ensinando o que fazer quando tem uma panela com óleo, pegando fogo. Olha lá. Um pão de gás, tá? Desliguei o gás, a gordura vai continuar queimando. Para eu apagar esse fogo é só eu abafar e a gente colocar a tampa. Ao contrário do que as mães fazem, tá? Eu quero, quem quiser filmar, pode filmar agora, tá certo? Porque vocês vão ver, olha, aqui tem menos de 200ml de água. É um copo que a mãe vai pegar lá na pia e vai jogar na panela, tá certo? Olha, então veja bem, ó, é só isso, ó. Que da hora, meu! Da hora não, é perigosíssimo. Meu Deus, olha aquilo. E depois que ele fez isso aí é que cortaram o vídeo na parte principal. Não é para pôr a água, é só para pôr uma tampinha. É isso mesmo? Quando a tampa ela tira o oxigênio e o fogo se abafa? Sim, o fogo ele tem três elementos, o combustível, o calor, que ele faz uma dinâmica do próprio incêndio e o comburente, que é o oxigênio principal. Então você tampando, você tira o oxigênio e o fogo sem esses três elementos, qualquer um desses três elementos ele se apaga. Eu acho que deve ser difícil, mas eu acho que a principal coisa é manter a calma, porque com a calma você consegue pensar em que atitude tomar. É, com a calma sim. Quando a gente está lidando com temperatura, com fogo, existe uma certa forma de você agir com calma, lógico. Ele te dá um tempo. Ali você pega uma tampa e tampa a panela. Ah, mas está pegando fogo, está quente. Mas dá para fazer assim. Se não conseguir, logicamente, deixa a residência e chama o corpo de bombeiros. Claro. É, mas com calma o fogo subiu, a gente vê isso na culinária, o pessoal utiliza fogo, dá para fazer esse tipo de procedimento. O que aconteceu ali é similar a uma explosão. Sim. Um copo... Parece que ele joga o álcool, né? Sim, a água ela se expande 1.700 vezes o volume. Então aquela garrafinha ali, imagina em vapor 1.700 vezes. Puxa vida. Aquilo ali com uma expansão instantânea. É similar a uma explosão. Puxa. E aquele negócio que a gente vê no filme de jogar uma toalha em cima, de jogar um cobertor para abafar o fogo, aquilo funciona, Tenente? Pode ser utilizado. Molha, tem a pia, molha uma toalha e joga por cima, vai fazer o mesmo efeito. No mínimo vai retardar para depois ter uma ação mais tranquila. Vai retardar o efeito do fogo mais forte e aí depois dá tempo de pegar uma tampa, uma panela e fazer... Nesse caso que a gente mostrou que não é para usar água, é no caso onde você tem o fogo no óleo. No óleo. O que aconteceu ali foi que o óleo quente transformou a água em vapor e a água se expandiu e jogou o óleo. O óleo já estava pegando fogo, ele foi jogado para todos os lados e o óleo que pegou fogo ali e não foi a água, foi o óleo empurrado pela água que se expandiu. Muito bem. Agora outra causa é o celular de incêndio. Será que realmente ele explode mesmo, gente? Será que aquele negócio de deixar carregando, a gente já fez outras pautas do lado da cama, em cima do sofá, esquenta e pode causar um incêndio? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, ok, Tenente? Já volto. Agora vamos relembrar os prêmios do Saúde Cap aqui para a nossa região, São José do Rio Preto. Olha lá. No primeiro prêmio, Fiat Mobi Easy. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, mais um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem ainda as chances de você ganhar com os giros da sorte. Dez prêmios de mil reais para cada ganhador. E o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 4, às 10 horas, sendo uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O certificado de contribuição custa 10 reais e os prêmios estão muito bons. Então, vale a pena você concorrer, ok? No próximo bloco, a gente vai falar do celular, se ele explode, se ele não explode. E também vamos falar das castanhas de novo. Vamos conhecer o baru e saber qual é a castanha que ajuda a gente a ficar magrinho, magrinho. Tá bom? Não sai daí. Já voltei, meio dia e 44. E agora com os prêmios do SP Cap, para você que mora em Arasatuba, presidente prudente de toda a região. No primeiro prêmio, Fiat Mobi Easy. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, mais um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. E você ainda tem as chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 4 de março. Então aproveite, porque é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Aproveite, viu? Porque os prêmios estão bons demais. Aqui, ó, com o SP Cap. Agora vamos lá falar com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, a gente estava falando do baru, que é esse aqui que eu quase quebrei o dente para comer. Mas é gostoso, viu, gente? É legalzinho o baru. E ele faz bem para quê, o baru? Então, eles têm uma boa composição, né? A fonte de nutrientes, ela é a fonte de gordura, que é a gordura boa, que vai fazer bem para o coração, vai fazer bem para o cérebro. No caso do baru, ele tem uma quantidade de zinco interessante, como eu disse, em relação à questão da saúde, né? Da fertilidade, tanto para os homens como para as mulheres também, né? Na composição. Tem uma delas que ajuda a gente a emagrecer? Não é exatamente que vai ajudar a emagrecer. O que é importante? A castanha em si, as oleaginosas, elas acabam dando uma sensação de saciedade. Entendi. Então, quando você come a quantidade correta, você vai se sentir mais saciado até a próxima refeição. Então, esse é o ponto que ajuda a emagrecer. Agora, comer uma quantidade... Na hora que dá aquela palminha... Isso. Aí você pode estar comendo, mas assim, o que acaba atrapalhando é você comer em uma grande quantidade. Aí você vai acabar engordando realmente. Eu posso fazer um mixinho de castanhas para não enjoar? Mas daí eu pego mais ou menos quantas? Uma de cada? No máximo quantas? Quantas gramas ou quantas castanhas? Você pode fazer um mix. Você fazendo um mix, você vai ter uma oferta maior de nutrientes. Porque, veja bem, tem quantidade de vitaminas, tem também minerais na sua composição. Por exemplo, a castanha de caju, ela tem ferro também. Então, ajuda em relação à questão da anemia. Aqui também, na Avelã, a gente tem a questão das vitaminas do complexo B. Então, você fazendo um mix, realmente, você acaba ingerindo todos os nutrientes necessários. Então, você pode colocar, por exemplo, as menores, em torno de 8 a 10 unidades das pequenininhas. Agora, por exemplo, castanha do Pará, que são as maiores, duas unidades. Agora, nozes, aí também, em torno de 3 a 4 unidades. E que horário do dia que é legal eu comer? Lanchinho da manhã, lanchinho da tarde? O ideal é você comer no lanche da tarde. Porque, assim, no meio da manhã, normalmente, você acaba comendo uma fruta ou um suco de fruta. E no meio da tarde, como a tarde, normalmente, é um pouquinho mais longa, então, ajuda você a se sentir mais saciada e não ter tanta fome até a próxima refeição. Muito bem. E tem perguntinhas aqui. Olha só, a Camila, de Rio Preto. Beijo pra você, Camila. Obrigada, viu? Tem alguma castanha que auxilia no caso da anemia? Então, a castanha de caju tem uma quantidade de ferro. Mas ela, junto com uma alimentação adequada. Não adianta só comer, realmente, porque a quantidade que pode comer, ela é pequena, né? Certo. Então, tem que complementar com a alimentação, com os outros nutrientes. Muito bem. Boa tarde, Mira. E a Larissa de Birigui. Um beijo, Lari. Eu adoro castanha do Pará, mas todos dizem que engorda. E eu não consigo comer uma só. É isso que ela falou agora, né, Larissa? Vai ter que aguentar comer duas. Isso. Então, é importante o controle da quantidade. Não é que ela engorda. O que engorda é a quantidade. É a quantidade. Porque, normalmente, você acaba comendo uma e come duas e vai indo. E isso que é adequado. A quantidade que vai ajudar no seu processo de emagrecimento. E tem mais uma coisa importante, gente. Todo mundo sabe que as castanhas são caras, né? Realmente, o preço é salgado. Você precisa procurar um lugar bacana, que não te enfie a faca, que cobre um preço justo. E que tenha procedência. Isso também é importantíssimo. Isso é importante. Então, onde você comprar, normalmente, você compra a granel, né? Então, vê exatamente o local, as condições de higiene, se está bem armazenado, se está bem tampadinho. Pede para experimentar. Pede uma. Porque aí você consegue, realmente, comprar de boa procedência. Não dá para comprar em qualquer lugar. Exatamente. Se tiver muitas manchinhas brancas, também, tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, pode ter alguma proliferação de fungos, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. E aí, é só você comer bonitinho, a quantidade certa, que só vai te fazer bem. Muito bem, querida. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Eu tive esse ano ainda, né? Então, um bom ano, né? Que o ano começou agora, depois do carnaval, né? E você também. E já pegou fogo alguma coisa na tua casa? Essas coisas assim? Já presenciou algum incêndio? Alguma coisa? O ventilador estava com problema e aí ele deixou, no mínimo, o ventilador. Mas ele não estava funcionando. E aí, o que aconteceu? Pegou fogo no quarto e, assim, todos os móveis, tudo que tinha dentro do quarto, ele perdeu. Está vendo? A gente não tinha pensado no ventilador, né? Pensei no ferro, pensei no secador. Mas o ventilador é uma coisa que muita gente tem aqui em Rio Preto e pode pegar fogo. Sim, claro. Olha aí, né? Tem que ficar de olho ligado. Ventilador também, né, tenente? Fica lá, girando, girando, girando. Fica no desligadinho, no mínimo. Só fica o barulhinho do motor. Pode pegar fogo. É, vamos lá. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Antes disso, tenho um convite para você. Olha que legal, gente. Você prudentino. É. Imagina um evento. Mas é o evento, viu? Vai ter zumba, vai ter teste de glicemia, aferição de pressão, higienização facial com profissionais, massagem relaxante, corte de cabelo gratuito, dermatologista, nutricionista para orientação. Como a gente está falando aqui, ó, nutricional, para medição da gordura corporal. Olha que legal. E tudo de graça. É o Circuito Verão SBT Interior 2018, etapa prudente, fazendo você começar o ano de bem com a vida. A gente dá várias dicas aqui, mas a gente também faz acontecer o negócio de graça para você. Então, só falta você sair de casa e ir até lá, viu? Se você também quiser adotar um animalzinho de estimação, que a gente também sempre fala aqui, a ONU Oeste vai promover uma feira de adoção de cãezinhos e gatinhos lá também. Vai ser um evento e tanto e eu quero ver você lá com a sua família no dia 4 de março, das 8 até o meio-dia, no Parque do Povo, em frente ao Poliedro, tá bom? Tudo gratuito. Espero vocês por lá. Realização SBT Interior. Então, você já tem compromisso no dia 4, hein? Já sabe disso. Bom, a gente estava falando aí de tanto incêndio. Olha só, até o ventilador de teto a gente tem que tomar cuidado. Tem que desligar tudo, né, no que você vai sair de casa. Tem que ficar ligado em tudo, porque o ventilador lá pegou fogo no quarto do vizinho da Patrícia. O ideal é mesmo desligar tudo e sair de casa, assim, com tranquilidade. Meu Deus. E o celular, tenente? E o celular, né? Vamos esclarecer, afinal de contas, essa polêmica, né, de uma vez por todas. Será que o celular explode enquanto você carrega? Vamos dar uma olhada num vídeo aí. Aqui, família, pra quem não acredita, ó, são 10 pra 1 da manhã. A gente estava dormindo, tomou mó assustão e o celular estava carregado, estourou. Ainda quase queima, gente. Aqui, ó, queimou o celular uma hora, quase uma hora da manhã. Estava carregando e ele acabou de explodir. Ainda quase queima, pega fogo no quarto, ó. Esse aí é um vídeo de internet que nós pegamos, né, o relato de uma senhora dizendo ali. Então, a gente não sabe se essa ligação aí estava bem feita, se esse carregador era original, se estava bem conectado na tomada, onde estava esse celular e em que condições. A gente só mostrou aqui pra gente exemplificar o que nós vamos conversar. É possível essa situação ser real, tenente? É possível, é possível. E é bem similar o que aconteceu com o ventilador. Ai, meu Deus do céu. O celular, ele tem certas funções de que quando termina de carregar, ele para, né? Logicamente, um celular de procedência com o carregador ideal, né, com o carregador do fabricante. O original, melhor ainda. O original. E então, assim, é bem similar, porque às vezes está lá a corrente de energia continua, às vezes está ressecando a fiação, às vezes não é uma instalação muito bem feita. E isso daí pode aquecer, sim. Tá. Já aconteceu de vocês serem chamados e a causa ser o celular, ou o carregador do celular ser o motivo do incêndio? Bom, é, assim, a gente vai no incêndio, geralmente está tudo destruído, é difícil reconhecer a causa. Mas eu já presenciei no incêndio onde a única causa possível, né, era o celular carregando em cima de um sofá. Hum, fica o fio ali, o sofá fica... É possível, sim. Então, assim, o que tem que fazer é adquirir. Lógico que esse celular tem que ser de procedência, tem que estar com a manutenção correta, a utilização do carregador do próprio fabricante e jamais deixar o carregador na tomada ou deixar o celular além do necessário. Carregou, tirou. Carregou, tirou. É que a gente tem esse mau hábito, né, de ficar falando no celular, com o celular na tomada, acabou de carregar, só desconecta, tira o celular e deixa o carregador ali pendurado, né? O ideal é terminar de carregar, tira, não deixa nada ligado na tomada. Muito bem. E a gente tem mais alguns minutinhos e meio aqui, Tenente. Eu queria, então, que você desse uma geral, se a gente esqueceu de alguma coisa dentro de casa, para todo mundo que está em casa ficar atento em algum detalhe. Por exemplo, esse negócio do ventilador que a Patrícia falou, eu nunca ia pensar, né? Então, você que sempre vai nas ocorrências, né, e que vê realmente muita coisa, muito incêndio aí desastroso dentro das casas e, às vezes, por conta de um descuido bobo, né? Sim. Um alerta geral aí para o pessoal ficar atento. Bom, a nossa maior preocupação, logicamente, é com a vida. Então, os piores incêndios é aquele que pega a pessoa desprevenida, né? Então, a melhor dica que eu daria é manter o dimensionamento elétrico da residência bem dimensionado, faz uma manutenção nessa fiação. Sem gambiarra, gente, é isso que ele quer dizer. Sem gambiarra. Sem gambiarra. Sem gambiarra. Se a gente chamar 193, a gente vai estar pronto para atender. Muito bem. Tenente, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho de vocês nesse final de semana que foi árduo, né? Foi bastante difícil, mas a gente conseguiu dar conta. É isso aí. Muito obrigada, viu? Gente, a semana só está começando. Tem muito programa bacana até sexta-feira. Eu espero por vocês amanhã a partir do meio dia e 15, ok? Não esqueça de ir lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola, para curtir todos os bastidores do nosso programa, tá bom? E dá-lhe castanha aí na sua vida, porque faz bem para danar. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.